Agora eu quero falar com você sobre outros comandos, os comandos do... Linux, buguei, desculpa, deu ruim, mas vamos lá. Então vamos falar sobre esses comandos e ver o que a gente vai mais usar aí no nosso dia a dia e a gente vai evoluindo no curso para outros comandos. Por enquanto vamos para os básicos. Então eu vou abrir o Hyper aqui e vamos ver o primeiro comando legal aí que a gente usa bastante. No Hyper a gente está usando o ZSH. Então eu vou mostrar comandos do Linux, do Bash padrão e como funciona o ZSH também, como a gente pode fazer. Primeira coisa, listar, fazer a lista de arquivos que tem na pasta que eu estou, ls. Então ls lista os arquivos que nós temos e pastas. O arquivo ele fica nessa cor verde aí que você está vendo. Se eu tivesse um arquivo, vou criar um arquivo aqui chamado coiso.txt, beleza? Vou criar um arquivo usando o vim, vou dar um ask aqui, dois pontos x. Aí ele vai salvar e sair. Vou dar um ls, não salvou e saiu. Opa, vim, acho que eu esqueci do w, né? Coiso.txt e eu quero salvar isso aí. W, Q. Vamos sair agora. Ls. Agora foi. Olha lá, acabamos de descobrir uma coisa que eu não sabia do vim. O x ele não salva uma vez que você nunca tem o arquivo, né? Ele não cria o arquivo. Tem que ser com o W. Acabamos de descobrir isso juntos. Beleza? Fica a dica aí. Se você está criando um novo arquivo, não salva com o x. Só dá quando você já tem o arquivo criado. Isso foi bem interessante. Então agora a gente vê que os arquivos, quando a gente dá o ls, eles não ficam ali grifados com aquela caixinha verde, né? E com a cor da fonte em azul. Ele fica aí basicamente com o nome do arquivo seco na cor branca, beleza? E assim pelo menos neste tema aqui que a gente está usando no nosso hyper. Isso é bem interessante, bem poderoso. A gente consegue criar, consegue listar, quer dizer. A gente também consegue listar os arquivos ocultos, que todos os arquivos começam com ponto. ls menos la. Beleza? Eu vou dar um enter e a gente consegue ver os nossos arquivos ocultos. Isso é muito bacana também. Tem o bash, tem o .ru mais sh, que a gente chegou a deletar. Isso é uma pasta. A pasta também fica em azul ali, a pasta oculta. Beleza? Ela não fica com a caixinha verde, né? Porque ela oculta, ela fica só com texto em azul. Isso é bem legal também para a gente saber. Então, isso aqui são os comandos básicos. Esse é o comando de listar as coisas. Como é que eu crio uma pasta? A gente fez aí, mas eu não expliquei ao curto aí, bonitinho. Mkdir. Mkdir, o nome da pasta. Pasta coiso. Aí ele criou a pasta coiso para a gente. Vou dar um ls. Está ali a pasta coiso. Show? Como é que eu faço para deletar essa pasta? Não queria nem a pasta coiso e nem o arquivo. Rm, você dá aqui, coiso.txt. Aí ele vai deletar para a gente realmente esse arquivo aí, coiso.txt. Como é que eu deleto uma pasta? Rm também, menos não. Aí a gente vem aqui e escreve coiso. E aí ele fala, pô, você não pode remover isso porque isso é um diretório. Ele faz is a directory. Beleza? Então, ele está falando, isso é um diretório. Beleza? Tudo isso aí nessa is a directory. Beleza? O que a gente tem que fazer então? Eu falei, beleza, cinco vezes. Desculpa. A gente tem que fazer rm menos r e aí escrever coiso. O que é esse menos r? A gente está falando que a gente está deletando de forma recursiva. Por que de forma recursiva? Dentro de uma pasta, normalmente a gente tem arquivos. E aí quando você está deletando uma pasta, você não está deletando só ela. Você está deletando ela e tudo que está dentro dela. Pode ser outras pastas, outros arquivos e por aí vai. Quando você dá um menos r, você está falando que você vai deletar tudo e tudo que está dentro. E a pasta, você precisa ser declarativo e está fazendo isso. E aí você deletou de forma recursiva. A pasta deixa de existir se a gente dá um ls aqui. Bem bacana isso, né? Inclusive, a gente pode deletar também a pasta cursos. Menos r, cursos. Show? Então a gente viu como criar e como deletar uma pasta. E como entrar dentro dela? A gente viu várias vezes, né? Vamos criar aqui novamente a pasta cursos. Então, mkdir, cursos. Eu vou entrar lá dentro dela, cd. E aí a gente escreve cursos. E isso aqui já faz com que a gente entre em da pasta cursos. Interessante. Mas, com zsh, a gente não precisa mais editar o cd. Por exemplo, para voltar, para voltar o nível de pasta, né? Voltar o que a gente estava na pasta anterior, a gente dá cd, espaço, ponto, ponto. Bacana também. Mas agora você está usando zsh. Dando ls, a gente consegue ver a pasta cursos. Se você quiser entrar dentro dela, só escreva cursos. E dá um tab. Escreva cur e dá um tab. Aí que entra uma coisa interessante também. Se você escrever cur e que tiver outras pastas ou outros arquivos, ou coisas globais, nesse caso são coisas globais, que começam com a palavra cu, você tem que dar outro tab e aí você consegue navegar pelos direcionais até a pasta cursos. E você dá um enter. Aí se entrou na pasta cursos, feliz da vida, só dá outro enter que entrou de fato. E aí a gente entrou nela. Como é que a gente sai dela? Cd, ponto, ponto. Não. Ponto, ponto. Não precisa dar cd mais na sua vida. Beleza? Essa é a ideia. Essa é a facilidade aí que o zsh dá. Aqui na navegação entre setas, não dá no bash comum. Mas você tem que configurar um monte de coisa. No zsh, suave. Está aí, feliz da vida ele funcionando. Beleza? Então esses são os comandos básicos aí que a gente viu. Basicamente foram quais? Vamos listar aqui só para a gente ter uma ideia. A gente viu aí o comando mkdir. Beleza? Esse daqui cria a pasta. Top. A gente viu o comando cd. Esse daqui, o que ele faz basicamente é entrar. Mas a gente não usa ele, não usa sh. A gente só põe o nome da pasta. Nome da pasta. A gente faz dessa forma, né? Essa é a ideia. E o que mais que a gente viu? Fora o comando cd e fora esse daí. Ah, a gente viu o rm. Vou ter que colocar em vermelho aqui. Para deletar o arquivo, é só colocar o nome do arquivo. Então, arquivo, por exemplo, .txt. Nome com extensão. E para deletar uma pasta, a gente precisa dar o rm, espaço, menos r, espaço, o nome da pasta. Legal? Lembrando que isso daqui é para a gente fazer uma parada de forma recursiva. Beleza? Esse é o rolê. Então, o forma recursiva é porque a gente tem que deletar tudo que está dentro da pasta para deletar a pasta. Essa é a ideia. Ele faz de dentro para fora. Por isso que é recursiva e o rolê. Então, esses são os comandos que eu lembro que eu passei para vocês. A gente vai vendo mais comandos durante todo o curso, mas essa é a base para a gente não ficar tão perdido dentro do nosso Linux e dentro do nosso terminal. Bacana? Vamos para o próximo vídeo. Bora!